Vou passar a vassourinha, tá vendo? A cor dela é essa, ó, branquinha aqui, amarelada, ó. Ô, não faz entregar isso não. Olha só, parece que trocou o piso, só quando tira o esmalte que não... Aí não vai tirar o meu esmalte não. Não. Na realidade, esses arranhões aí já tá desgraçado, já tá sem brilho. Com região de clareia também? Clareia, só que isso aí você tem que focar, mas tem que pôr a máscara, tá? Em uma luz, se você tiver alergia, você não pode respirar. Ela é sem cheiro, mas quem tem alergia sente. Que boa o produto, é igual. Vendo aqui, sai tudo lá, tô. Você vai usar a vassourinha, você vai usar a vassourinha. Você viu a cor? Tô vendo. Aí, aqui. Aí, esse arranhado subiu, ó. Não vai gostei, hein? Não, Tiffé, mas trocou a peça, ó. Queira ou não queira, com a sabão ele vai amarelando com o tempo. Já vai. Você não consegue limpar. Agora, olha esse aqui, vamos ver se vai ganhar de cima. Ele só limpa onde ele cai, tá vendo? Aí, ó, só pra ele cair, você nem esfreguei, você não vai ter força. Quando ele já cai, automaticamente, ó, limpa. Aí, você abre tudo a casa, deixa tudo aberto. Aí, você põe uma massa, uma luva, uma botinha, pra você não... Porque ele é um produto forte, ele só dá... Tipo escravo. Tem que tomar um tempo ali em contato, né, com a mão. É, aí você tem que passar creme, porque ele vai ficar, sua mão vai ficar força. Até se é bom em pó, você tem que usar a limpeza. Né? Tem. Aí, criança não pode ficar na limpeza, né? É bom não ficar, porque às vezes tem uma alergia, você não sabe. Não sabe. E às vezes pode tossir, pode ficar coçando, né? Mas quem não tem alergia, não tem problema. Então pode jogar aqui na casa todinha, aí quando chegar lá, já tá tudo limpo, né, por exemplo. Tá, mas pode ser por etapa. Pode, cômodo por cômodo. Você limpou a sala, enxagou ela, você vai pra outro, só que... É melhor cômodo por cômodo. É. Só que aí a água só pode cair aqui quando já estiver limpo, porque senão você molha o piso. Porque esse produto molha o piso. Se você molhar ele e jogar o produto, a água corta o efeito. Certo. Então, você tem que ver pão de água, você vai levar as águas. Você fazer os cômodos primeiro. É essa mesma água daqui, eu posso ir jogando por outro cômodo? Não. Não pode. O produto já caiu aqui, não sei, espalhou, ele já limpou isso aqui, ele já cortou o efeito. Não serve pra render ele. Sim. Por isso que gasta muito. Por isso que eu jogo um galão pra cada cômodo, o tamanho dessa sala. E você entendeu que o removedor tira o encardido que acumulou nesses micro arranhões, e aí depois que você enxagou, secou, você vai passar o esmalte, que é o brilho. Que é o brilho, ele vai ficar brilhoso, bem bonito. Você passa uma de quatro a seis de mãos. Passou, secou, volta e reaplica. Até a dedicada também. Mesma coisa. Qualquer cerâmica que você limpa esse produto, você tem que impermeabilizar. Porque se você não impermeabiliza aqui, como pisar do dia a dia, impregna tudo de novo, mesmo desenho do arranhão. Mas eu falo assim, pra não me passar o selante, até nesse piso aqui tem que ser uma seis? Tem. Não, seis não. De quatro a seis. Os quatro tá bom. Por que que não vai ter carro assim? Porque a gente fala de quatro a seis, por quê? Porque na hora que você chegou lá na frente, olhou contra a luz, o brilho tá por igual, sem tá onda do desenho da demão, porque se você passa em excesso, fica desenho do pano. Porque o brilho é um tipo um esmalte, sabe o esmalte de unha? Sim. Se você passa ele muito, as demôncias, ele fica empelotado, é a mesma coisa o brilho. Você já passou o selinho por no mercado? Não. É melhor esmalte de unha. Esmalte de unha, ela entende. É, porque a mesma coisa a cera, você só espalha. Sim, se você tem um passo, não passou. Exatamente. Você vê que quando tá secando, você enchar que ele vai levantar. Ele fica esse brilho aqui, ó. Ele fica assim, ó. Tipo, você molhou, tá vendo o brilho aí daí? Aham. É a mesma coisa com o brilho. Sem excesso. Olha lá. Viu? Só espalha. Fica o brilhozinho, você percebe. Mas ela tem uns links aqui com o passar, joga no pano, ela vai te mostrar como passa. Eu assisti.